Olá, hoje vamos falar sobre uma boa prática do Observatório Social de Foz do Iguaçu, do programa Qualidade na Aplicação dos Recursos Públicos. Em 2016, a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu gastou mais de R$ 1,1 milhão em indenizações trabalhistas. O Observatório Social oficiou a Câmara para saber a origem destes gastos e descobriu que se refere ao pagamento de licença-prêmio. De 2014 até 2018, 20 funcionários receberam mais de R$ 2 milhões. A Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu regulamentou as licenças com o decreto do prefeito. A conversão em pecúnia das licenças pode acontecer em algumas exceções, nas aposentadorias, doenças graves e compensação do IPTU. Na Câmara Municipal, a conversão em pecúnia está sendo efetuada sem regulamentação. Depois dos questionamentos do Observatório, alguns vereadores apresentaram um projeto de lei que regulamentou o assunto e, em respeito ao princípio da isonomia, fazer a conversão em pecúnia só nos mesmos casos dos servidores da Prefeitura. O projeto de lei ainda não foi aprovado, mas o Observatório Social de Foz do Iguaçu está de olho para que haja a melhor aplicação dos recursos públicos.